A quinta semana na Aliança Universitária Timor-Leste A quinta semana na Aliança Universitária Timor-Leste se Halao Contra, subsídio do governo oferece ao estudante na envolvência de os sinais estrangeiros. Ação pacífica nesta segunda semana na área recinto o Museu Resistência. A sua única semana é a carta de conhecimento para a demonstração da União. Ela se interessa a fazer. A segunda semana é a carta de conhecimento para a parte de segurança. Ela se interessa a conhecimento para a sua única semana. Obrigado. Além da NEP, ele autoriza a Aliança Universitária Timor-Leste para a ação pacífica, mas tem que dar o metro a torcida do edifício-estado no estudante universitário de Sira. Tem que usar a máscara. Tamba da UNED Timor-Leste aplica ao estado em emergência onde prevê a Covid-19. Sira contra o governo de Liliu Konova, provínios dos estudantes de Sira. E o rei Liliu não pode ser o rei Laran. Isso é injusto. Abre o rei Liliu Konova, hoje em conto de hoje na Láudiaque, mas isso é o entendimento de Tevez com o PNTL, que lidera o funcionamento da operação. Liliu Konova, a critérios ou regras de NEP que cidadania se cumpre. Estudantes de Sira NEP com a parte e a Aliança Universitária Timor-Leste, compostos universitários UNED, UNDIL, UNPAS, UNITAL, no instituição ICS, DIT, no IOB. Tiver plano ação pacífico, né? Sejalao durante o horno de Lima, a Rússia II, 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 a Rússia II.